Eita porra! Pegue seu caminho, segue o aloço Vá para o terreiro, a coisa vai rolar Você vai ter festa no seu casuar Se eu não gostar, eu não vou mais voltar Ruim, lê aí, as coisas se modificam, galera aqui Segura a moça, não fique de troca Beijo na boca, é uma coisa doce E vem pra cá, vem namorar E vem pra cá, vem namorar Os sábados de carnaval, vem namorar E vem pra cá, vem namorar Senti na força, vem namorar Ao mesmo tempo ele traz um mistério E é aí, as coisas se modificam, galera aqui Segura a moça, não fique de troca Beijo na boca, é uma coisa doce E vem... E vem pra cá, vem namorar O sábado de carnaval, vem namorar E vem pra cá, segue E é melhor ser alegre do que triste Tá aqui assim, coisa melhor que existe Tá assim como amor É melhor ser alegre do que triste E pra cá, vem namorar E pra cá, vem namorar E pra cá, vem namorar E é preciso um bocado de tristeza E é preciso um bocado de tristeza Porque assim não se faz Um rodado de ouro, uma rodada sim Porque não tem balança, não vai num bom fim MADERA GRAVAÇÕES BATUA BOM 24H MADERA GRAÇÕES A cama cago no seu galho, eu não me canso de falar Até de manhã, hein? Mas o meu galho é na Bahia, o seu é em outro lugar Não se aborre essa moça, não dá cabeça grande Você tem não sei de onde, você tá aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe preta ser leteira Já insisto a baladeira, vá lá mais outro lugar Hashtag 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 Hashtag